O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os cinemas não podem impedir os clientes de comprar alimentos em outros locais. Na decisão, os ministros reconheceram que a proibição é abusiva e fere o direito do consumidor. A terceira turma do STJ considerou abusiva a prática de impor a quem vai ao cinema de comprar, por exemplo, pipoca exclusivamente vendida pelo estabelecimento. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a prática se trata de venda casada, prejudicando os direitos do consumidor, já que não é dada a opção de comprar produtos fora, que podem até ser mais baratos. O Código do Consumidor proíbe esse tipo de prática. Ele não proíbe promoções, mas ele proíbe esse tipo de prática, venda casada, que é o seguinte, você é ser obrigado a consumir um determinado produto para ter acesso a outro. O caso começou a ser discutido na Justiça de São Paulo, quando uma rede de cinemas proibiu o consumo de alimentos que não fossem vendidos pela empresa. O Ministério Público entrou com a ação e o Tribunal de Justiça do Estado proibiu a fixação de cartazes que alertavam os consumidores a não entrar nas salas com bebidas e alimentos que não fossem vendidos ali. Com a decisão do STJ, os consumidores ficam à vontade para escolher onde vão comprar os alimentos que desejam levar para o cinema.